Gisele! 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 Surpreta! 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 Chegou! Meu Deus! Eu não acredito! Que turma, gente! Aqui, ó! Vai lá que a irmãzinha comprou o véu e quer passar o cartão! Ganou direitinho, né? Eu não acredito, gente! Que alegria! Eu não acredito que ele fez isso! Surpresa! Lágrima! Que salva do logo o termo, né? Que prazer! Deus abençoe! Deus abençoe! Parabéns! Amém! Amém! Meu Deus do céu! Tá tremendo! Ai, eu tô! Olha aqui! Vai lá que a irmãzinha quer pagar o véu! Como você faz isso? Como você faz isso? Vai estar numa tela do coração! Pisa vai vir pra casa! Olha! Ai, meu Deus do céu! Que marido! Vem, ó! Agora cobra dele! Gente! O amigo sabe, vai o mês que vem, mas já ganhou o presente! Ai, meu Deus do céu! 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 Viu que surpresa linda? Tive que inventar uma história para vim! Eu estou esperando o pessoal de São Paulo, vocês não fazem ideia. Eu falei para o André, eu não conheço, eu não sei quem não tem problema. Gente, faz um café aqui, não sei o que, eu estou esperando. De São Paulo. Daí chega a minha mãe e tudo, eu falei, vai chover, né? Sábado de manhã, minha mãe em casa. Ai, que bom. O que você não pode falar para o filho lá em cima? O que eu preciso? Ganhou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 não. O Pé ser amador, comigo está, estou com Jesus, meu Senhor, O Pé ser amador, comigo está, estou com Jesus, meu Senhor, O Pé ser amador, comigo está, estou com Jesus, meu Senhor, O Pé ser amador, comigo está, estou com Jesus, meu Senhor, Viva a Gibele, том que grunge, 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 grunge. Meu coração está transbordando de alegria, é além do que eu pensava, ele me surpreende, toda vez ele consegue 21 anos de casado tem que surpreender, não tem presente melhor Mas ela merece, você é guerreira, cuida dos filhos com amor, cuida até demais Como você disse, está dormindo e se preocupando com os filhos, cuida do marido, bate no marido Só de amor, só de amor, nossa gente, eu estou tremendo ainda, muita emoção com o dia só Ai tadinha, ficava ligando para mim, que que vai vir, ai que bom Glória a Deus, nossa, vocês não fazem ideia o quanto que vai sair só nisso daqui Música 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 Música